O vereador Matheus Fonseca, o Matheus Fonseca do Incaper, né Matheus? Como é que você se sente? A gente sabe do trabalho, acompanhando aí esses produtores, um evento como este, com cafés realmente especiais sendo premiado. Aldir, é muito bom pra gente. Como eu falei ali, passa um filme na cabeça da gente. São sete edições, cada ano a gente vê cafés diferentes. Esse ano foi um ano difícil, um ano complicado de fazer café. É muita seca, naquele momento muito quente e atrapalha um pouquinho o café especial. Facilidade de seca de algum jeito, mas se a gente perde de outro. E a gente ficou naquela preensiva que seria. E a gente conseguiu fazer o nosso concurso, muitos municípios não fizeram, não vão fazer por não ter café. Então a gente vê o quanto IUNA é importante. Quando a gente fala o nome de IUNA, hoje IUNA é tido como produtor de cafés especiais. É pro Estado, é pro Brasil, é pro mundo. Então IUNA tá no mundo. Então a partir de agora, eu sempre falo, nós já fomos e vamos continuar sendo. Então IUNA é produtor de café especial, o IUNA é o maior produtor de café araco do Estado do Espírito Santo. Então a gente só tem a agradecer a Deus, agradecer os agricultores, porque sem ele a gente não era nada. O importante é que nossos agricultores, eles vestem a camisa, eles encaram o trabalho e eles querem cada vez mais superar eles mesmos. E a gente vai ganhando junto, nós técnicos, eu como vereador hoje, como técnico do Incapé, me sinto honrado em estar participando disso. Recordo-me de alguns anos anteriores, do trabalho de vocês, do seu trabalho, junto a esses produtores. É gratificante agora ver o café especial realmente ganhando aí volume cada vez mais no município, né? Valdir, não. É muito gratificante. Eu lembro que a gente começou com o primeiro concurso, não sabendo que a gente tinha. IUNA não era conhecido como café especial. Com poucas edições do concurso a gente começou a crescer, crescer, crescer e hoje a gente é o que é. A gente já foi o segundo melhor café do Brasil. Eu estava lá na SIC, na Semana Internacional do Café em BH, quando a gente ganhou como o segundo melhor café do Brasil. Eu vibrei como se eu fosse o Denerval quando ele ganhou. O prêmio do Denerval foi pra mim, porque eu sabia que tinha trabalho meu envolvido junto com ele. Foi um crescimento que nós fizemos junto. E se Deus quiser, esse ano também nós vamos fazer um prêmio na SIC também. Vamos ganhar também. O Cedo ganhou também, o Amoz, o Emílio, o Cedo estiveram lá na SIC também. Então são agricultores que levam o nome de IUNA. Quando ele leva o nome de IUNA, ele leva o nome do Incapé, ele leva o nome do município, ele leva o nosso nome como técnico. Ele leva reconhecimento pra gente também. O que dizem aí esses produtores? Eu digo a eles que continuem fazendo café especial. Agora eles nos ensinam, nós estamos aprendendo com eles. No início a gente passava conhecimento, fizemos discussões, fomos de outros municípios. Hoje a gente está recebendo vários municípios aqui, vendo o que IUNA tem. E disso nós vamos ser agora até, estamos representando no Incapé, o Caparaó, com a produção de cafés especiais de IUNA. A gente foi selecionado dentro do estado pra representar o Incapé na produção de cafés especiais. Então é um trabalho que a gente está vendo. Tomara que a gente tenha premiado também o nosso escritório local do município, que ganhe também esse prêmio.